Novas regulamentações de preços de medicamentos que devem entrar em vigor no próximo mês podem reduzir os gastos com medicamentos patenteados em cerca de 7% a longo prazo. Economizar mil milhões de dólares, informou o funcionário do Orçamento Parlamentar na terça-feira, 14 de junho. A Health Canada anunciou pela primeira vez em 2019 que o Conselho de Revisão de Preços de Medicamentos Patenteados Mudaria a forma como define um limite de preço para medicamentos no Canadá num esforço de reduzir os custos de medicamentos a excessivamente caros, alterando os países com os quais o Canadá compara os preços. Espera-se que as mudanças entrem em vigor a 1 de julho, depois de serem adiadas quatro vezes durante a pandemia. Quando o medicamento inovador é introduzido no mercado, o preço é fixado consoante o valor médio de sete países comparáveis. Ao longo dos anos, os preços dos medicamentos no exterior tornaram-se menos transparentes e o custo dos medicamentos nos Estados Unidos, em particular, disparou drasticamente em comparação com o Canadá. Para resolver o problema, a Health Canada propôs mudar os países com os quais o Canadá compara os preços e apresentou uma lista de 11 países com PIB per capita semelhante. Os Estados Unidos estão, por isso, fora da lista.